Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira gelada, é geladíssima né gente? Olha aí, a temperatura caiu aqui na região metropolitana de Campinas, mas aí nós estamos aqui, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor Estamos aqui para apresentar o Jornal da TV SB Notícias Hoje é dia 1º, dia 1º de julho de 2021 Você vai compartilhar aqui o nosso programa, vai se inscrever no nosso canal Clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Tem também o nosso WhatsApp, se você tem uma reclamação aí na sua rua, no seu bairro Está aí ó, 997-8244-26, está certo? Olha, ontem à tarde houve, aconteceu uma cena, um episódio aterrorizante Olha, foi uma cena que muita gente ficou assustada Foi num posto de combustíveis, né? É isso Fortes explosões foram registradas neste posto de combustíveis Na rodovia Washington Luiz, SP 310, em Rio Claro O impacto das explosões foi sentido de longe pelos moradores Os moradores ouviram o barulho das explosões Os clarões do fogo Os clarões, ó, foram vistos por toda a região Nesse momento aí, é o momento que explode, né? Faz o barulho, a explosão Moradores relataram que uma carreta carregada com combustível teria explodido no local Mas a causa ainda não foi confirmada pelas autoridades O incêndio começou por volta das seis e meia da noite A informação é de que doze pessoas ficaram feridas nessa explosão Nove viaturas Nove viaturas 24 militares do corpo de bombeiros de Rio Claro e região estiveram atendendo a essa ocorrência Meu Deus do céu Veja só uma tragédia na cidade de Rio Claro E atingiu outros veículos também que estavam ao lado Você percebe pelas imagens que outros veículos Olha aí, foi esse aí, esse aí explodiu e atingiu os outros veículos As pessoas que estavam ali ao redor, em torno do posto Doze ficaram gravemente feridas Trabalho árduo e difícil para a corporação dos bombeiros, hein? E o perigo, né? Também que eles correram, né? Ali naquele momento Dezoito e meia, dezoito e trinta Por volta das dezoito e trinta Houve lá o incidente Agora as causas vão ter que ser apuradas, né? Foi, olha lá Ali em torno, no estacionamento No estacionamento do posto de combustíveis Em Rio Claro isso aí, viu? Ocorreu em Rio Claro Olha a explosão Nesse momento ocorreu a explosão, né? A polícia agora vai investigar as causas Deste incêndio Deste acidente que ocorreu Lá em Rio Claro Meu Deus do céu Nunca noticiamos algo assim Nesse sentido aqui no jornal da TV SB Notícias E também nunca vi, né? O terror Que as pessoas que estavam ali ao lado Passaram, né gente? Um terror Olha Santa Bárbara do Oeste O clube Sodave está em luto Morreu o Espanha Assim como ele era conhecido Aqui em Santa Bárbara do Oeste Foi ontem pela manhã Por volta das oito horas Alcindo Rodrigues dos Santos 68 anos Conhecido como Espanha Deixou esposa Dois filhos Netos Alcindo foi presidente da Sodave Sociedade Dançante Veteranos De Santa Bárbara do Oeste Do clube Limparianos O sepultamento Está ocorrendo neste momento Aqui no cemitério Campo da Ressurreição Agora Nove horas da manhã Ele passou boa parte de sua vida No ABC E depois Participou por 29 anos Do clube dos Limparianos Onde foi presidente por várias vezes E aqui em Santa Bárbara do Oeste Como presidente da Sodave Por dois anos E trabalhou ativamente Por mais dez anos Na Sodave Então Então O nosso amigo Espanha Que lamentavelmente Veio a falecer E a gente Deixa aqui as nossas condolências A família A todos os amigos E ao clube Sodave também O incêndio Esse agora Aqui em Santa Bárbara do Oeste Foi ontem No finalzinho da tarde Região Joias de Santa Bárbara Ali divisa com o Jardim Nova Conquista Moradores relataram Que a fumaça Chegava a entrar No imóveis E que pessoas Principalmente crianças Tiveram de se retirar Dos apartamentos Devido a intoxicação Causada pela cortina De fumaça O corpo de bombeiros Foi acionado também Ninguém ficou ferido Não teve prejuízo E as causas do incêndio Agora serão também Apuradas Olha aí É uma Vou falar pra você Nesta época De inverno De seca O ar está muito seco E tem gente Que ateia fogo ainda Tem gente Que ateia fogo É o fim Da picada Vamos chamar O meu amigo O Edson É isso? Ele está preparado já? Isso Vamos falar de saúde Aqui no Jornal da TV SB Notícias Você que está aí Nesse cansaço Nesse estresse Calma Se segure Porque saúde É com o Edson Lúcio Eu tenho uma dica especial Pra você Que sofre Com má circulação Dores nas pernas Inchaço De pernas E pés Fez o exame Do colesterol Deu lá em cima Precisa controlar O colesterol A pressão está muito alta Está com dificuldade Então você vai ligar agora 0800 942 0455 O número está aparecendo aqui 0800 942 0455 Vai pedir o seu V500 O puro extrato Da semente de uva Que também ajuda No controle da glicemia Pra você que é diabético Tem inchaço de pernas E pés Aquelas rachaduras Nos pés No calcanhar Às vezes você não consegue Fazer uma caminhada Não consegue fazer Uma atividade física Está ganhando peso Muito rápido Liga lá Conheça o V500 O puro extrato Da semente de uva Se falar que está ouvindo No seu programa Nilson Compra dois potes Leva mais dois potes De presente São quatro meses De tratamento Pra você revolucionar A sua saúde E a sua qualidade De vida O V500 Anotou o telefone 0800 942 0455 Comprou dois potes Leva mais dois potes De presente Não perde essa oportunidade Não Liga lá 0800 942 0455 Muito bem Climáticas Climáticas aplicadas A agricultura De Campinas Da Unicamp Registrou Nesta madrugada Olha aí A temperatura Mais baixa Desde 2000 Desde o ano de 2000 A estação A estação registrou 4,2 graus Até as sete horas Da manhã Isso foi Ontem pela manhã Ontem pela manhã Os meteorologistas Relatam Que o frio ficou Abaixo do previsto Que indicava Mínimas de 6 graus Segundo registros Do Cepagre Para Campinas A cidade não teve Uma temperatura Tão baixa Desde julho De 2000 Portanto 21 anos Tem que se proteger Tomar aquele chazinho Esquentar Manter-se aquecido Tentar pelo menos Manter-se aquecido Para que O frio Não pegue Tanto você De surpresa Então está aí Previsão de mais Frio Durante Até o final de semana Até sábado Pelo menos No domingo A temperatura Volta A subir Está bom? Obrigado pelo carinho Fiquem todos com Deus Amanhã a gente volta Amanhã é sexta-feira Olha aí Tenha Uma ótima Quinta-feira Para você E Outras Informações Você tem Durante a programação Da Rádio Brasil No AM 690 E Também aqui No portal SB Notícias Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto